E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Bora lá assistir as batalhas do Dudu, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogada. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. O Dudu, MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos. Eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não abalou. Batalha da vila, só David Villa na base, me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fugido, não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Gun, seu meninos da vila, esse é um dos feixes. Então me chame de Faves, dominei a vila, ou posso mudar. Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de prot. Eu sou da vila, é um barril de rap e eu não sou o samba, eu sou S na veia. Sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito. E por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio. E eu mudei, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar dourada, o boy acaba de chifrar. Sim, mano, o ônibus é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona, batam de frente e levou uma surra. Mano, os caras são muito feios. Deixa eu voltar, não tem ideia, vamos a polícia, o pessoal quero ver se levar. Você quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes. E dessa mil, uma você ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PBB e também no CDB. E isso aqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão você ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH, nunca se esqueça. Quem é eu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver o título de lenda. O que é isso aqui? Você tá entendendo? O seu boné da atida vermelho, jamais será o boné do Flamengo. Eu te falo, professor, isso aqui você tá um declínio. Quando assim, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, sinto em declínio. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho hoje eu extermino a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Eu pense que esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. As imagens ficam armazenadas, ele tava até lembrando da surra passada. Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho de novo. O CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho. Dudo, como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo. Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima. Mas a rima não muda, é a mesma continuidade. Eu sempre ganhando, já repetindo, o povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando. E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem. Sabe que agora o Dudu praticou? Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar. Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar. E todo o esforço que você lembrar, bem, teus dragões. Pois o Dudu é tipo porteiro, eu sou sobrinho de porteiro. Então fecha os teus oito cordões. Mas a rima de outra batalha, eu já sabia que isso que você ia responder. Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom, do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Vai valido na batalha. Olha o Dudu na batalha e eles gritam, lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita, lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam, lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, vira uma chacota. Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado e aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Oh! Não tem medo do tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo. Esse é o fã sub, as minhas rimas nunca mudaram. O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Oh! Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Oh! Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas a gente não é capaz. Pois, enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Ei, o que é a bateria? Sabe que agora, mano, você reparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria, o gasolina na... Isso aí, a bateria é rio. Oh! Sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu, pois na rima você é interessante, a vitória você não acha igual, acho alto. Pois sabe, Manu, que sabe que eu posso o esforço, pois minha rima não é one piece, mas você pode chamar de tesouro. Mas eu bato nesse cara, você sabe que você é vacilão. E em questão de rios de rima, sabe que eu faço a divisão, e hoje eu me estico, Manu. Sabe que esse deck é o invento, pois meu conhecimento estica em gols do pit, batendo os talentos. Sem all blue, do 2GP ou de all black, te ensinando como é que se faz rima, ganhando batalha a noite de all rap, esse moleque tão fraco, tocando o papo pro saco, cê vai, tá fácil. Pois, não importa quanto tempo treino, eu sou all might, não sou frágil. Então pode vir no soco fraco, cê quer treinar de clima, one piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém. Ei, pode vir no aparelho, não é esse, não entende de nada. Ou pode falar de blitz, de duro, não tem guarda, ele é tipo espada. Trava, mano, pois cê sabe que eu mando bem. Tipo soco, pra te bater, eu só dou no one punch, man. Não sei quem eu sou, pois cê sabe que você não ganha. Acho que você vê me bate e passa, nem se você fosse o Saitama. Cê falou de one punch, man, aqui não tem porrada, tô numa boa. Ah, tem de fictício, pois no X1 cê chama pessoas. Ei, pode vir nessa história, fictícia, eu vou te explicar. Pois sua história, se ele é ao contrário, começou da morte, é tipo um mangá. Eu não vou no soco, vou no joguinho. Sabe que hoje cê passa mal, pois no X1 ali no bar. Eu deixo você pegar até o rugau, você apanha meu mano. Sabe que versus é dos hoje, eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sassori. Ei, ei, ei. Bola os beats de um minuto, né, véi? Valeu, vizinha. Ai, caramba. Eu tinha essa porra. Eu sou um ativo. Eu sou um ativo. Calma, 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 calma. Se sua tia é dona do fliperama, cê volta pra cama ou então se lixa. Cê não ganha nenhuma, esse é o gordinho que vai pro válio famoso, bota ficha. É o cara que bota ficha pro cará, que não tem dinheiro pra poder jogar. Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cará, que é dono de bola. Pum, sabe, mano, que agora você aqui na casa é o tipo de cara que pede e fala, vou levar a bola pra casa. Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro, mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro. Sabe que esse cara perde no instante, quando é dupli ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante. Cê não me mapa, tô no Vifar e cê é espectador. Então, mano, é um fato, tudo passando de carro, ele não me matou porque tava de quatro. Carma, calma, calma, calma e tal, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo. Ok, então, por isso que agora eu vou seguir com calma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Cê pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é liste mágoa. Mano, o que se importa? E eu tenho apreço. Você disse que é professor e técnico. Então você que me ensinou que valor não vale nada, não tenho preço. Falou que você fez pacto com quem tá no poder. Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo. Sem o que eu disse. É pelo maldito. Tá na sua pele, mano, agora eu tenho tido. Toma o veredito, isso tá escrito. Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o contigo. Não, obedece o teu antigo. Sabe que é tipo uma batalha, me dá uma nova que eu não paro. Te chame de sasso, teu herelo, essa porra. Nunca vou ser seu pitaculo, orante maro. Não, 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 não. E é por isso que você fica puto. Você nasceu pra ser submissão, se outro me chame de sasso. Que você é uma revolução, seu próximo caputo. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixe aqui te falar, tudo na guerra daquilo que faz. Você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar. Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a revolta toda. Encontro você um cinto, está volta pro laboratório. Me chamam de direção real, tá aqui uma da folha. Fiquei para tudo, não peço direito, mas esse é o traço Fala pra caralho, isso é nova de oração Torito fraquinho, eu sou um céssimo, eu te dou um pau sem o braço Tá do mesmo jeito, mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder que é visual O meu poder visual não tá aqui, está no meu espírito Hoje eu não chego, você não vai entender O meu parceiro, agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo Que se foda meus laços, que me sentem fortificados Dirige o fortificado, mano Volta a princesa do Naruto, nunca aguentou essa parada Pode vir com o meu poder visual, eu fecho os olhos Porque se é raposa, você não é nada Eu me chamo de um cabelo, eu me chamo de um cabelo Eu me chamo de um cabelo, eu me chamo de um cabelo Eu me chamo de um cabelo, eu te chamo de um rabão de suado Mas eu me chamo de um cabelo, eu te chamo de um jovem Eu te chamo de um jovem, eu te chamo de um jovem Fala que eu não sou raposa, você é porra da raposa Então me explica, sabe que quem você é, sem a porra do sustano E é por isso que você é o Zeruela A raposa tá dentro do meu espírito, só que te vejo com a milhela Sem a porra do Suzano, o frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um clone Com o doceano eu já usava os altos juntos de fogo Então rapaziada, isso que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rapaziada, tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos